Olá crianças, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou responder uma questão do Dalmota. Ele me enviou um e-mail e me perguntou, Thiago, como é que você faz para gravar no Adobe Audition? Quais são os primeiros passos para eu fazer uma gravação nele? E é sobre isso que eu vou falar rapidamente nesse vídeo. Então, uma vez que o programa está aberto, você vai ter a opção File ou File, como você preferir. Depois você vai até Import, vai clicar e vai aparecer uma janela que você vai poder procurar o playback que você quer utilizar para a gravação. Então, você tem que saber onde está esse playback e você vai clicar em cima dele assim que você o encontrar duas vezes. E ele vai começar a ser importado, enviado para o programa Adobe Audition. Assim que o playback for enviado para o programa, você vai clicar nele suavemente e vai arrastar até a Multitrack View, ou seja, até esse espaço aqui. Vocês vão perceber que o playback, assim que ele for enviado para a Multitrack View, ele fica na faixa que você escolher. Então, você pode colocar na primeira, na segunda, na terceira. Você tem essa mobilidade de escolher qual faixa que você quer utilizar o playback, ok? Você pode colocar esse playback mais para trás, mais para frente. Você pode cortar partes dele, clicando em cima dele e arrastando com o mouse. Você pode fazer isso aqui que eu estou fazendo, tirando o começo, tirando o final. É muito tranquilo. Você pode fazer isso com o programa. E falando em track, o programa, ele é feito através de tracks, né? Ou seja, através de faixas de áudio. Então, essa track aqui que está o instrumental é a track 1, como vocês podem ver aqui. Track 1, embaixo tem a track 2, a track 3, ou seja, as faixas. O programa tem até no máximo 128 faixas de áudio que você pode gravar. Significa o quê? Caso eu queira gravar a faixa na faixa 2, né? É só eu clicar nessa opção aqui, o R vermelho. Então, quando eu clico nesse R, essa faixa, a faixa 2, ela vai ser a única que vai estar disponível para gravação no momento. As outras todas não tem como eu gravar em cima delas. A não ser que eu clique também no R vermelho. Aí sim, eu vou gravar as duas faixas ao mesmo tempo. Mas como provavelmente, se você estiver gravando um instrumento ou só a sua voz, Primeiramente, você vai usar uma faixa, né? Depois que você gravar numa, aí você clica de volta para o R ficar indisponível. Aí clica na próxima que você deseja fazer a gravação e assim sucessivamente. Então, vamos fazendo uma gravação. Para deixar disponível a faixa de áudio para gravação, aperto o R, como eu já disse. Aí eu vou vir até esse botão vermelho aqui. Nele, assim no momento que eu clicar nele, a gravação começa de fato. Eu vou ouvir o instrumental e eu vou colocar a minha voz em cima nos momentos que for necessário. Esse botão aqui é o botão de record. Record é o verbo gravar em inglês, ok? Agora eu vou fazer uma gravação para vocês, mas o certo seria utilizar o fone de ouvido. Mas eu não vou utilizar, eu vou utilizar as caixas de áudio, porque isso é uma videoaula. Mas quando vocês forem gravar, por favor, utiliza o fone de ouvido, ok? Então, vamos lá, eu vou fazer um embromation aqui. Tudo que eu quero, baby É o seu beijo Quero o seu beijo Sonho dia e noite, baby Com o seu beijo Em ter seu beijo Beleza, fiz a minha gravação. Quando você quer parar a gravação, como eu acabei de fazer aqui agora, você tem duas opções. Ou você clica no espaço, no teclado aí, no seu teclado, na tecla espaço. Ou se não, você vem até nessa tecla que está indisponível aqui, que é o stop. Que é esse quadrado aqui. Ou também tem a opção de você dar um alt-s. Alt-s, você para a gravação em qualquer ponto que você tiver. Vamos ouvir essa gravação que eu fiz agora E sabendo que toda vez que você quiser colocar no mudo Uma faixa de áudio, seja para salvar a gravação Ou seja, por qualquer outro motivo Você vai vir nessa tecla, nessa opção aqui, ó Nesse quadrado Que é o quadrado verde escrito MUT MUT Em português, né, significa mudo Então quando você clica nessa faixa Seja nesse quadrado Qualquer faixa vai ficar mudo Ou seja, ela não vai emitir nenhum som Caso haja algo gravado nessa faixa Então eu vou deixar aqui no mudo O playback Porque vocês vão ouvir a minha voz e o playback Porque eu gravei aqui com som ambiente Sem os fones de ouvido Vamos lá Tudo que eu quero, baby É o seu beijo Quero o seu beijo Sonho de noite, baby Com o seu beijo Em ter seu beijo Aí beleza, você viu Vocês ouviram a gravação E uma coisa que eu indico para vocês É que na hora de gravar Vocês vão estar obviamente com fone de ouvido Se escutando, escutando o playback Escutando a sua voz Aí você faz uma edição preliminar Ou seja, uma primeira edição Você vai colocar todos os efeitos necessários na sua voz E não salve Até que você tenha ouvido o resultado nas caixas de som Como a gente acabou de fazer agora Reproduziu o que estava nas caixas de som Então só depois que ouviu nas caixas de som Viu que o volume está legal Que está dando para ouvir toda a música Que está tudo coeso Aí salva Tirando isso Não salve direto Porque depois você pode ter surpresas Porque no fone de ouvido Às vezes engana o mal cérebro A gente acha que o volume está perfeito Mas não está Então é necessário ouvir nas caixas Então esse é o segundo passo O primeiro enviar o playback O segundo começar a gravação Utilizando as teclas de atalho Que eu falei com vocês Então Aí o que você precisa saber Você precisa editar a sua voz Para você editar a sua voz É muito simples Você vai clicar duas vezes na faixa de áudio Onde está a voz que você quer editar No caso Essa daqui A faixa 2 Na track 2 Você vai dar uma ouvida E vai ver qual efeito que você vai colocar Qual efeito que é mais cabível para a sua voz Então alguns efeitos que eu utilizo aqui bastante Lembrando que agora Vocês vão ver a utilização do efeito Com o instrumental também Porque eu fiz uma gravação no ambiente Você vai selecionar A parte que você quer colocar o efeito Na parte da voz E vai vir até em efeitos E para selecionar Desculpa eu não falei Você tem que clicar onde você quer começar E arrastar o tipo Até onde você quer terminar Você vai vir até em efeitos Para colocar o efeito E vai escolher o efeito Que você achar melhor Se você quer por exemplo Um efeito de eco de estúdio Você vai vir aqui em delay Efeitos Estúdio Espera um pouco programado Porque Deu pau aqui Deu uma travada bonita Enquanto isso Aproveita para se inscrever no canal Se você não se inscreveu ainda Ok? Se inscrevam aí E o meu PC está uma carroça Está horrível Isso não está legal Eu estou fazendo uma videoaula Isso Abriu Aí vai por exemplo Aparecer aqui o efeito Que eu uso bastante Que é o eco de estúdio Você pode dar um preview Ou seja Eu vi uma prévia Aqui nessa opção Preview Se você tiver gostado Você dá um ok Se não Você pode clicar em cancel Em close Você pode ouvir os outros efeitos Também para ver Se eles são cabíveis Para a sua voz Né? Dar um preview Tudo que eu quero, baby É o seu beijo Quero o seu beijo Sonho de noite O que for mais Sabível Mais legal para você Você dá em ok E o programa vai começar A colocar o efeito Na faixa de áudio Que você está fazendo A edição ali Não vou ficar mostrando Os efeitos para vocês Porque tem outros vídeos Sobre efeitos Do Adobe Audition Se você quiser Voltar para a tela Lá do Track View Para ver todas As suas gravações Né? É só vir aqui Na segunda aba Que você vai ser transferido Para aquela Para aquela pista Né? Para a pista De tracks Também O meu programa já está dando pau Significa que eu vou ter que parar O vídeo ao ar agora Porque ele não vai querer me obedecer Aí você vai ser então Novamente enviado Para Para o Multicrack View Aí você vai ouvir Você vai Né? Editar Fazer o que você achar cabível E a hora então Que você tiver gostado Você vai salvar Para você salvar Você vem em File E vem na opção Sport Ops File Export Audio Vai abrir novamente Uma janelinha Vai mostrar por exemplo A pasta Aqui Essa é a parte Pasta Que está no meu computador Né? E eu posso escolher Qual a parte Que eu quero Fazer Salvar Essa música Né? Fica a meu critério Aí É só colocar um nome Nela Lá, blá, blá E clicar Em Save E ela vai começar A ser salva Não vou fazer isso Né? Porque Isso é só uma videoaula Então basicamente É isso Se inscreva no meu canal Se tiverem alguma dúvida Que seja pertinente Deixem nos comentários E é isso aí Um abraço para vocês Um abraço também Para o Dalmota Obrigado pelo apoio E fui